Boa tarde amigos, donos da bola desta quarta-feira no ar com muitas informações pra você, aquele debate pegado para a Band R&S em todo o Rio Grande do Sul e no YouTube. Live do YouTube, não tem a confirmação do Paulo Pires, se o Tiger Junk já está na central, o Band, tá aí o Tiger, então tá bom, tá vindo do Beira Rio, vem com informações quentinhas, mas nós vamos abrir com a nossa enquete interativa que está no YouTube, Abra Comunidades. Vamos lá, vamos colocar no ar aí. Por que o Grêmio está demorando para confirmar o acesso? Se é que está demorando, né? O time é ruim? O time é mal treinado? Isso aí é a alternativa do Ribeiro Neto, só pode ser. Muitas mudanças na equipe ou vai subir é melhor que a maioria. Tiger Junk, tá microfonado, tá posicionado aí, seu primeiro destaque. Tudo bem, Tiger? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete, abraço pra você e pra todo mundo, só não tô bonito, de resto tá tudo certo, Meneghete. A logística do Grêmio é o primeiro destaque aqui do Donos da Bola, tá? Porque o técnico Renato Portaluppi, que ele mesmo admitiu, é o responsável por fazer as logísticas do Grêmio nessa Série B do Campeonato Brasileiro, ele montou uma logística interessante. O Grêmio vai, depois da partida contra a equipe do Bahia, a Recife, jogar contra a equipe do Náutico, no jogo que pode ser a partida que decreta o acesso do Grêmio para a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que depois do jogo contra o Náutico, Meneghete, está prevista uma viagem de Recife para o Rio de Janeiro. E existe uma explicação logística para isso. O jogo subsequente do Grêmio é contra a equipe do Tom Benci, partida que será realizada em Muriaé, no interior de Minas Gerais. É mais perto ir do Rio de Janeiro para Muriaé, por exemplo, do que de Belo Horizonte para Muriaé. E apostando nisso, o Grêmio vai passar quatro dias no Rio de Janeiro, depois da partida contra o Náutico e antes da partida contra o Tom Benci. É a logística do Grêmio em dois jogos dessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, Meneghete. Eu quero ouvir o César Cidade Dias. Não vou ouvir nada? O César Cidade Dias... Não, não, não. Eu quero que o César... Visionário. Eu sou um visionário. Eu sou um visionário. Há dez dias eu avisei qual seria a logística do Grêmio aqui no programa. Porque eu sou um visionário. Eu tenho, gente, eu tenho vergonha. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro assunto. Que eu tenho vergonha de falar. Esse eu tenho vergonha de falar. Porque é uma coisa tão descarada, tão debochada, tão brincalhona com as coisas do Grêmio. Tu acha tão grave assim? Porque assim, Meneghete, vamos lá, tá? Não é tão grave, não é nada grave. O futebol tem essa mágica, nada é grave, nada é... Só que tu tem que seguir um caminho. Qual é o caminho? Tu vai seguir a ciência, vai seguir a ciência, que tu vai dizer o seguinte, olha, do ponto de vista físico, o melhor caminho é tu fazer essa logística, tu descansar assim. E aí tu vai lá, os fisiologistas vão se reunir, todo mundo vai se reunir, comissão técnica e vai dizer, cara, do ponto de vista da ciência no campo físico, o melhor é este caminho. O Grêmio faz a opção pelo local que o treinador quer ficar. Então eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de falar, porque o Grêmio, o Grêmio e o mais louco, e tu sabe disso, eu e tu, a gente tem embates interessantes sobre isso. O Grêmio e o futebol, de um modo geral, ele aceita qualquer coisa, qualquer coisa. O futebol aceita tudo. Se lá no domingo tu ganhar, aí vai jogar o Grêmio contra o Tom Benci. Em 99% das vezes, o que vai dar o resultado? O Grêmio vai ganhar do Tom Benci. Então tu faz qualquer coisa, tu ganha do Tom Benci, claro. Vocês já repararam que o César está com teses longas. Hoje eu tive uma conversa com ele de manhã, uma conversa informal, viu, o JB hoje de manhã. Ele também, ele fez uma conversa comigo, que ele fez uma frase de 4 minutos, mais ou menos. Ele ficou falando 4 minutos e eu ouvindo o talento e aprendendo com ele. É o momento Ribeiro Neto de César das Dias. De novo, a gente vai ficando velho e vai aprendendo na vida a dispensar menos energia no que não adianta dispensar energia. Boa. O combo Renato envolve isso e sempre envolveu. Nós já conversamos sobre isso aqui. Quando tu contrata o Renato, tu contrata um combo com coisas que se conhecem do Renato desde que o Renato virou treinador nas outras 3, 4 passagens dele pelo Grêmio. Quando tiver possibilidade da delegação ficar no Rio de Janeiro para que Renato aproveite para ficar no Rio de Janeiro, ele vai fazer. E quando se contrata o Renato, se sabe disso. Outra coisa, eu sei que o Tiger tentou dar um tom jornalístico ao processo e é a obrigação dele, mas não tem nenhuma explicação lógica para o Grêmio ficar no Rio de Janeiro. Tom jornalístico. Desculpa, Tiger, não tem nada. Sai de Porto Alegre, vai para o Rio, vai lá para a Múriaé, é tudo dois toques. Não tem nenhuma explicação para isso. A única explicação é, eu sou o Renato e eu como Renato, quando tiver a possibilidade de fazer a delegação ficar no Rio, para eu passar 3, 4 dias no Rio, eu vou fazer. Olha só a maldade de Fabiano Baldasco. Ele está dizendo que se o Grêmio daqui a 2 anos for disputar, por exemplo, a final do Campeonato Mundial, Mundial FIFA, aí vai fazer uma conexão no Galeão, vai 2 dias antes, fica no Grêmio de Janeiro descansando 2 dias e depois vai para jogar o Mundial. Essa é a maldade daquela cabecinha do Fabiano Baldasco. Ribeiro Neto, venha com lucidez e ponderação. Não, mas eu acho que o Lúcido foi o Baldasco. O César não? Não, bem, é que como eu falei, é o sentimento do César que aflora nesse momento, tá? Ah, tá, tu acha que daí porque ele é gremista, ele tem um sentimento... Sim, 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 sim. Envolvido com a causa. É, ele é um pouco mais envolvido. Como tu não está desenvolvido com a causa, nem o Baldasco... O César é o único gremista assumido do programa, perfeito? Então, ele pode explorar... Não, eu acho que tem outros aqui, eu acho que o JB já é praticamente assumido. É, mas aí nós ficamos na interpretação. Pra ti, né? Eu não tenho nenhuma interpretação nenhuma. O assumido mesmo é o CCD. Eu vou dizer, não adianta realmente... O Baldasco está certíssimo, né? Eu poderia vir aqui e despejar também... Então, vamos ter o programa, vamos ter o programa, vamos ter o programa. Não, eu tenho mais a acrescentar. Ah, tá. Porque isso aí... Isso aí... Agora, vamos dar o pau. Isso aí é que será o Grêmio em 2023. E é esse o Grêmio que nós queremos em 2023? Na Série A. Na Série A, é isso que nós queremos, tá? Porque é isso aí, não tem lógica. A lógica é você chegar de Recife, voltar pra Porto Alegre, treinar onde é o melhor local para treinamentos, pegar um voo na quinta-feira, de três horas de duração, até Muriahé, e joga e volta. É isso aí. E o colarinho? E o colarinho, onde é que fica? Ah, é que tá o colarinho. Eu só quero te lembrar sobre o... É isso que você quer pra 2023. Eu só quero lembrar de novo pra vocês que o Combo Renato, ele não tem só coisas ruins no Grêmio. Não, não tem. Esse mesmo Combo Renato deu títulos importantes. É o Combo Renato. E era igualzinho. Vamos ordenar isso aí. Só que aí que tá... Esse é o grande erro. Essa é a grande ilusão que se vende. E ela não é verdadeira. Ah, não é. O Renato não foi campeão da América. Eu não sabia. Não foi campeão da Copa do Brasil. Beleza. Qual foi o tempo do verbo que tu utilizasse? Não, mas é que... Não dá pra ganhar todas. É passado. Não dá pra ganhar todas. Não me canso de dizer. Roger veio... Tá, tu viu que o Palmeiras é passado, né? Ele foi campeão da América, o Palmeiras. Olha o grupo do Palmeiras. Mas foi campeão da América. O grupo do Palmeiras. Mas, cara, 2017 é agora, Guilhermeiro? Não, não é agora, Renato. Essa é a ilusão. Essa não. Aí não. Então, agora nós vamos divergir, tá? Nós vamos divergir. Roger veio para o Grêmio um parado no déjà vu, tá? Ah, e o Roger em 2015 formou o time que tem aqui, babá. Ah, para aí. Viu-se que aquilo era o futebol daquele momento e que as coisas não se repetem. Também, isso aí. O Renato volta, viva o Renato, tá tudo resolvido. Não. O Roger não ganhou o alimento da América e o Copa do Brasil. Que um time ruim não vai fazer milagres. Mas, o Ribeiro, a questão é, é bom ou mal o treinador? O Abel Braga, quando voltou em 2006, o Inter contratou o Abel Braga do Granal do Século. E foi campeão da América e campeão do mundo. É bom ou ruim? Essa é a questão. O Renato é um bom treinador para ti. Ele é um bom treinador, vírgula, dependendo do que time que tem, do ambiente que tiver. Vai, JB, quero te ouvir. Ô, Berenghete, eu não sei se tu já passou por isso na tua vida, mas quando tu tá num relacionamento... Meu Deus! É um feriado, um feriado, ó. Loro nos sentimentos. Só aqui, ó. Aí vem uma analogia. Nesse exato momento eu peço para que a Márcia desligue o bote no mute lá. É uma boa, é uma boa. Bota no mute aí, Márcia, para evitar problemas. Sabe aquele relacionamento que tá no final, que tu já não... Tu não quer mais estar com a pessoa, sabe? Perigo, perigo. Hã? Perigo. Não, tu não quer mais estar com a pessoa. Não, eu só tenho a parte teórica desse assunto. A prática nunca aconteceu comigo. Tu tem alguma coisa da prática da vida, JB? Cara, é que eu não quero me expor. Eu não quero me expor. Não quero me expor. Eu tô falando hipoteticamente. Tá bem. Um casal que aconteceu isso e tal. Que o cara não quer estar mais com a menina, ou que não quer mais estar com o cara. Não tem problema, tá? Aí tu tá assim... E qualquer coisa que aquela pessoa faça, já não te importa mais. Porque assim, quando tu briga, é porque tu ainda te importa com o relacionamento. Quando tu não tá nem aí, é porque tu ligou ou exploda, assim, entendeu? E é o meu caso com o Grêmio nesse ano. Tipo, qualquer coisa que tu for me falar aqui, tipo, não adianta. Não dá. O presidente Romil dá, mas o presidente Romil tomou uma ordem. Daqui a 20 dias não vai ser mais ele que vai ordenar. Ah, os jogadores não sei o quê. Cara, os jogadores do Grêmio, mais uma vez, se mostraram inconfiáveis. Eles tinham que confirmar depois do jogo contra o Operário, não confirmaram a classificação. Aí o Roger entra numa derrapada de curva danada, cai, vem o Renato, dá uma melhoradinha quando é pra confirmar a classificação. Tá, mas isso só provou que os caras são inconfiáveis. Mas que esse grupo tem dificuldade de passar confiança, eu já sei desde o começo. E que o Renato tá fazendo, vamos dizer assim, coisas não tão boas pra ser o cara mais tranquilo. É óbvio também, então sim. Só que eu já larguei de mão. 2022 não vai ser o ano do Grêmio. Terminado o quadro Conselhos Matrimoniais com o JB, vamos ao César. Eu queria só lembrar que essa discussão que a gente tá tendo hoje sobre esse episódio do Rio de Janeiro, nós já tivemos muitas vezes. E será no futuro, cartizeta. O problema é que dessa vez, e talvez esse seja o principal ponto da conversa, teve um momento que a gente discutia isso, tinha uma vírgula e dizia, mas o Grêmio tá bem. Mas o Grêmio tá bem. E o que nós temos hoje? Nós temos hoje um Grêmio como há muito tempo a gente não via. Um Grêmio que afundou na segunda divisão. Um Grêmio que tá precisando ganhar jogos aí pra voltar à primeira divisão. O Grêmio que não tem, tem completo descrédito com relação ao torcedor. Esse modelo, entrando na linha do Ribeiro, esse modelo também não ajudou o Grêmio a chegar onde chegou? É óbvio. Também não ajudou? É óbvio. Esse modelo empírico. Esse modelo de, ah, vai lá. Mas não era o Renato. Não, o Renato também participou desse decréscimo técnico do Grêmio. Ele não participa da segunda divisão, mas o decréscimo técnico do Grêmio, ele participou. Eu não sei até que ponto. Eu vou confessar pra vocês, eu tô vendo os movimentos, né? O Alberto Guerra já confirmou que quer o Renato. O Odorico, os movimentos indicam que querem o Renato. Será mesmo, gente? Será mesmo? O JB fez uma... O Jô Ribeiro fez uma frase. Daqui a pouco a gente vai ter um convidado muito especial do Internacional pra participar conosco do programa Direto do CT. O Ribeiro fez uma frase assim, e esse será o cenário de 23. Aí o JB falou baixinho aqui pro baixo. Não. Por que que tu falou não? Não, porque aí é que tá. Se o casamento tá desse jeito que eu falei, o ideal é na boa. Não segue o casamento. Mas o casamento, a torcida do Grêmio ama o Renato. Os dois noivos. Os dois noivos já disseram o que querem. Que ama, que ama. JB, tu como um homem popular, um homem de comunicação, um comunicador, talvez um dos maiores sucessos do Brasil no momento, tu não pode estar descolado da vontade do povo, velho. Tu sabe que a torcida do Grêmio gosta do Renato, a torcida do Grêmio quer o Renato, cara. A torcida do Grêmio gosta do Renato, beleza. Mas ontem até eu tinha uma conversa mais longa com o Francisco Ribeiro Neto. O Francisco Ribeiro Neto não é a torcida do Grêmio, ele é só um torcedor do Grêmio. Só quero te lembrar isso. E aí lá pelas tantas o Ribeiro, ele começava... Quando vocês conversam, cara, o negócio é excelente. Ficamos 20 minutos no ar, 20 minutinhos. No ar, no telefone, no WhatsApp? É, é, pro telefone mesmo que a gente fala. Mas assim, ó. E aí lá pelas tantas o Ribeiro falando sobre o time do Grêmio, sobre as dificuldades, sobre não sei o quê, as coisas que estão erradas e tal. E cara, se tá nesse ponto, se o time não é bom, se o técnico, ele disse até, ele disse assim, ó, o Grêmio trouxe o Renato pra ver se melhorava o ambiente, o ambiente não melhorou, porque a torcida tá arrançosa, a torcida tá chateada, o César tá aqui que não pode e o time não melhorou. E eu, até assim, ó, o Renato não vai fazer milagre, não tem o que fazer. Só que se tu tem o Renato que não faz milagre, o teu time não é bom, a torcida não tá assim, meu Deus do céu, estou estourando foguete, e o cara ainda fica fazendo as coisas de feriado no Rio de Janeiro, pô, terminou o casamento, chega assim, ó, ó, deu obrigado. Olha o que que terminou, segura aí, segura aí, segura aí, cuidado, o casamento, o casamento, eu já usei vários, senhor dos anéis, o casamento que terminou da torcida é com esse time ruim do Grêmio, é com esse time ruim, não é com o Renato, vem cá, tá respondida em que é de desculpa, o Grêmio foi ruim com o Roger, o Grêmio foi ruim com o Renato, porque o time do Grêmio é muito ruim, com o Renato não tem casamento ruim, a torcida do Grêmio gosta do Renato, claro, pode discutir, o César tá aqui pensando se vale ou não vale, mas a torcida do Grêmio gosta do Renato, cara. Daqui a pouco a gente fala mais de Grêmio, o Tagor Internacional renovou, se antecipou e renovou o contrato do centroavante alemão. E porque o alemão atingiu cláusulas de produtividade, Meneghete, que já estavam previstas desde a vinda dele do Havaí para o Internacional, que fizeram com que o Inter negociasse um novo contrato, agora o vínculo do alemão vai até o final de 2025, antes ele ia até o final de 2023, mais do que a ampliação do período de contrato, Meneghete, há uma ampliação nos valores do contrato. O alemão que estava ganhando em torno de R$ 80 mil por mês nessas últimas semanas, também a partir de gatilhos que deram a ele aumentos, ele chegou no Inter ganhando R$ 30 mil, ultimamente estava ganhando R$ 80 mil, com essa ampliação ele passa a faixa salarial de cerca de R$ 150 mil por mês. Um contrato longo com um salário bem melhor, o primeiro grande contrato da vida de Alexandre alemão que foi oficializado pelo Internacional ainda ontem, Meneghete. Eu quero falar sobre o alemão e eu arranco o nosso debate dizendo assim, a gente que quer muito ácido e crítico, e esse é o meu caso, a gente tem que saber elogiar e reconhecer acertos. Então eu estou aqui cumprimentando o Capa, o Centro de Análise do Internacional, o Dave Bandeira, o gerente de mercado, o presidente Barcelos, porque o Alexandre alemão é um achador. É um jogador que era do Havaí, que jogou o gauchão pelo Novo Hamburgo, um ou outro lance de destaque que a gente possa elogiar, mas ninguém disse assim, né, puxa vida, esse jogador tem que jogar num time grande. Não, o Inter foi lá, silenciosamente, o Grêmio chegou a manifestar um interesse, contratou esse jogador e ele dá muito certo. Ah, o alemão é um craque de bola! Não, não é um craque de bola, mas ele é um bom jogador, ele cumpre funções, além de gols, de assistências, a gente já falou sobre isso na Rádio Bandeirantes também e aqui, a marcação da saída de bola adversária. E ele tem uma entrega dentro de campo impressionante. Ele, assim ó, se mata em campo pra ter a posse de bola, tem uma intransigência na marcação ofensiva que é elogiável. Baldasso, é um achado do Inter o alemão. Só tem acerto da direção do Internacional em relação ao alemão, desde a contratação até esta renovação. E eu começo de trás pra frente. A renovação do alemão, existia um dispositivo contratual de número de jogos que se ele cumprisse, prorrogaria tal. E a gente disse aqui, esquece isso, senta com o alemão e faz um contrato longo com o cara. A direção fez isso. O próprio salário acertado, o Tiger tá falando de 150 mil reais mensais pra um centroavante titular do Internacional. Esse valor é bem razoável. E o Inter conseguiu fechar por um valor que pra ele, Inter, também é bem razoável. O alemão, ele faz gol, ele dá assistência e ele é um dos líderes nos dois quesitos do ano do Internacional. Quando ele não faz gol e nem dá assistência, ele simplesmente torna a transição de bola adversária um inferno, ele é realmente um achado. Repito, e sublinho que disse o Meneghete, não é um craque, eu até acho que o Inter tem que contratar mais um centroavante bala pro ano que vem, mas a renovação com o alemão é maravilhosa, o alemão é um bom jogador e é uma das grandes contratações na relação custo-benefício do Inter dos últimos, sei lá, 15, 20 anos. Temo, temo pelo que vai dizer, Ribeiro Neto. Não, não, eu vou assim, hoje eu tô muito aliado contigo, Valdão. Nossa, que momento. Eu até sugiro, recomendo o encontro de vocês hoje pela 5 da tarde, vocês podiam se encontrar e tocar uma ideia. Pode ser uma boa hoje. É uma boa. Já que vocês estão tão alinhados, né? Gravem jovem no YouTube. Mas só eu tinha uma ideia. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, o alemão realmente é tudo isso que vocês falaram e tem uma questão emocional e aí entra o meu sentimento, eu tenho sentimentos também. Tem? Eu tenho, eu tenho, por que que pareça. O alemão, a trajetória dele é da gente vibrar com ele. Eu torço pelo alemão, cara, porque ele saiu do ostracismo. Hoje na Rádio Bandeirantes, estava falando da trajetória, inclusive o salarial dele, né? O cara era a reserva do aspirante do Havaí, ganhava lá 15 mil reais, vem ganhando 30, já tá 150. Pô, isso aí é demais, é uma loucura, cara. E tu vê que o cara é, primeiro que é gente boa, cara, né? É, boa cabeça. O cara é legal, sabe? É atleta. É outra? Como é que é? É atleta. Não, tudo bem isso aí. É bom profissional. Não é que, no caso do César, é importante fazer isso aí. É atleta? Não. E o cara entrega 110% porque ele sabe que ele tá tendo uma oportunidade que caiu de paraquedas, sabe? Pô, então, isso aí é... Não, não caiu de paraquedas, tá? Aí que tá, não caiu de paraquedas. Não, 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 Beneghetti, nem ele acreditava que ele tava... Ele tá vivendo um sonho, cara. Mas tu cadencia a sorte? Aí é injusto, aí quando erra é erro e quando acerta é sorte. Não, não é, mas... Gente, falam aqui. Era essa a linha que eu queria entrar. A pessoa que eu conheço que caiu de paraquedas foi tu que caiu de paraquedas. Aqui no programa, é verdade. Também não é verdade. A pessoa que caiu de paraquedas. Também não é verdade, Liberto. Esse paraquedas demorou dois anos. Mas essa, caiu, então... Não tava abrindo. Ele tá desmerecendo o Leonardo Meneghetti. Ele não tava abrindo o paraquedas. Ele tá desmerecendo todo o trabalho que o Meneghetti fez. E foi árduo, tá? Foi. Não, foi. Quase que ele não abriu esse paraquedas aí. Quase. Então, parabéns, Meneghetti, viu? Parabéns. Mas ainda assim, o Inter tem que contratar o centroavante melhor que ele. E assim, ó, o Brian Romero, não doceiro. Não, não, não. O Mikael é um menino que a gente tem que ver com o peso dele. Que beleza. Três meses depois, nós estamos perguntando o peso, cara. Ele é um achado do Internacional. Agora, quando eu falo que o Inter tem que dar um up no seu time, tem que aumentar a régua do seu time. Tu criou escola. Inclui, como disse o baldaço, a contração do jogador mais pesado. Terminado o programente Ribeiro Neto falando de Alexandre Lemão, vamos aos programentes do César. Eu queria, em uma das vírgulas, é que tu dava uma vírgula em seguida, dava outra em seguida. E trabalho. Esse é o resultado que a gente está falando aqui. O Inter tem dois exemplos com dirigentes diferentes, executivos diferentes, de sucesso na capacidade de trabalho. Yuri Alberto e a forma como ele foi contratado ainda na gestão anterior, por Rodrigo Caetano e Marcelo Leves. Alemão não tinha executivo, tá? E, não, mas alguém indicou o alemão, né? Não, não, não é executivo, é o gerente de mercado. Não, não, sim, mas o Inter fez isso. Tá, não, isso sim. E, alemão, dois acertos, trabalho. Futebol é trabalho. Trabalhou bem, tu recebe a recompensa. Não tem. Esse, eu discordo plenamente de vocês aqui no que diz respeito a contratar um grande centroavante. De vocês não, porque eu não falei sobre isso. Não, o Baldassio falou, o Ribeiro falou e tal. O que que eu quero dizer pra vocês? Quando tu acha alguém, quando tu acha alguém que dá certo, deixa jogar. Tá, mas... Deixa jogar. Mas o Inter precisa de um outro centroavante. Mais um, no mínimo, pra... Deixa jogar. Pra estar ali com ele. O Inter contratou muitos centroavantes nos últimos tempos. JB. A primeira coisa, pra mim tá claro que o alemão, ele... Tá claro não, mas é uma linha que eu tô desenvolvendo, que eu tô raciocinando, que é o seguinte, o alemão, ele me parece o cara que ele demorou um pouquinho, ele maturou um pouco mais tarde. Porque não pode, com a qualidade toda que ele tem, meu neguete, só ter... E o próprio Inter, só ter visto ele por 24 anos. Claramente, me parece aquele caso de jogador que demorou um pouquinho pra maturar. Porque, assim, o que ele joga hoje, a gente tem informações de que, por óbvio, né, o que ele fez contra o Palmeiras, ele barbarizou aquele jogo. Então, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ficou encantada e perguntou... O governo não tem o alemão. E perguntou pros dirigentes do Inter, onde é que vocês acharam esse centroavante? Então, assim... Na China, tem que dizer que é na China. Na China, vai procurando na China. Vai procurando na China, vem procurando o interior do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu tenho essa convicção, tá? Não é uma informação, uma leitura do fato. Ele é um cara que... E acontece isso, não é demérito. Demora um pouquinho, não surge com 18 anos, 19 anos, e aí ele vai surgir com 23, 24, e a gente diz, ah, como é que ninguém viu? É porque demora pra maturar. Tem que olhar aquela região de Santa Catarina. O Inter lá de Ibirama, já trouxe o Leandro Damião. Tem que começar a olhar aquela região lá. Que é assim, que chegou tarde, maturou tarde também. O Lua... O Lua chega tarde, maturou tarde. Lá vamos ao CT Parque Gigante. O repórter da Bandeirantes, Lucas Dias, está com um convidado muito especial para participar conosco do Donos desta quarta-feira feriado. Lucas Dias, boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos os amigos de bancada, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Pois é, a gente está com um convidado muito especial aqui, o goleiro Keyler, goleiro do Internacional, que vem sendo destaque no time do técnico Mano Menezes nas últimas rodadas. Keyler, primeiro, eu te agradecer a disponibilidade de estar nos atendendo aqui na TV Bandeirantes, no Donos da Bola, com essa exclusividade. E queria já começar te perguntando como vem sendo esse momento, você vem se destacando, retomou uma titularidade depois de um bom tempo, conhece o clube como poucos aqui dentro e agradecer mais uma vez por estar participando aqui no Donos da Bola. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde a toda bancada. É um prazer estar falando com vocês aqui. Cara, pra mim, é muito feliz, é um momento muito especial de estar recebendo essa sequência aqui. Eu que estou há muito tempo no clube, esperei muito por esse momento. Eu trabalhei, nunca mudei nada, um jeito de trabalhar e é muito especial estar recebendo essa sequência, estar nesse momento com o time, vivenciando isso. Pra mim, é muito especial. Meneghete, agora o Keyler já está ouvindo vocês e está aberto aí para responder os questionamentos de você e também de todo mundo da bancada. Valeu, Lucas. Keyler, muito obrigado pela tua participação conosco aqui do Donos da Bola. Eu queria falar sobre uma qualidade específica que tens e que chamou a atenção logo que a gente viu aqui no Internacional, nesta etapa como goleiro titular. Que é a saída do gol e eu me refiro, o Keyler, a saída por cima. Tem um ditado que diz que bola dentro da pequena área é do goleiro. Tu estás contrariando isso. A bola é na marca do pênalti e tu sai e define o lance. Com coragem, com audácia e com competência. Nos fala mais sobre isso. Tu trabalhou isso? Tu te inspirou em alguém, Keyler? Boa tarde. Bom, boa tarde. Acho que isso é uma característica minha desde a base. Isso eu sempre fui muito trabalhado. Vem da característica de treinos que eu vinha recebendo lá embaixo. E, coincidentemente com o Léo agora subindo aqui, ele é um cara que me ajuda muito, treina muita saída de gol e me encoraja bastante e isso já trazia comigo também na época que eu joguei em 2017. Eu creio que eu também busquei ser um pouco arrojado. Creio que também sem aquela experiência do profissional, eu acabei tendo alguns erros que somaram para o meu crescimento. E eu acho que traz por característica, cara, por ser arrojado, por ter atitude. A saída de gol nada mais é que uma atitude, mas também vem de muito treino. Se tu não treinar isso, tu não ter aquela sequência no dia a dia, no treinamento aqui, isso te facilita para tu usar isso no jogo. Prestem atenção na frase do Keyler, a saída de gol também é uma atitude. Interessante isso. Dica, Fabiano Baldasso. Fala aí, Keyler. Baldasso aqui. Eu quero te perguntar o seguinte, a vida do goleiro, ela é cruel na medida em que as oportunidades não aparecem com tanta frequência quanto para outros jogadores do time. Às vezes tem que esperar, esperar e esperar. E aí apareceu a tua oportunidade. No momento em que as manchetes davam conta de que o Inter estava no mercado buscando um novo goleiro para a próxima temporada. Qual é o tamanho da tua responsabilidade e como é que é isso na tua cabeça, sabendo que tu estás começando a apresentar e tens uma sequência até o final do ano, apresentando a todos e a direção do Inter também a ideia de que talvez não haja a necessidade da contratação de um novo goleiro. Que tu é o cara. Bom, Baldasso, eu sei que é difícil para o goleiro tu ter uma sequência, tu ter um jogo, né? Eu, esse ano, tive alguns jogos ali a cada três meses, vamos dizer assim. Isso é difícil para o goleiro tu mostrar alguma coisa quando tu não tem uma sequência, né? E eu, cara, busquei sempre trabalhar no meu dia a dia muito tranquilo, com muito respeito, sempre sabendo que a oportunidade viria e ela não avisa, né? E eu acabei buscando estar com a cabeça muito tranquila, cabeça limpa, tanto quando eu não estava jogando e agora quando eu estou jogando, né? Busco estar com a cabeça clara de viver o momento ali e buscar aproveitar a oportunidade. Ribeiro Neto, bom, a gente sabe que você teve a experiência da Chapecoense e lhe valeu muito para ressurgir, aparecer, né? São coisas que às vezes a gente não dá muita bola, acha que está dando dois passos para trás e, na verdade, é uma alavanca para o futuro, né? Mas a minha pergunta é porque houve uma mudança na preparação de goleiros. Saiu um cara muito conceituado, chamado Daniel Pavão, e eu quero saber se isso mudou alguma coisa do treinamento, se isso teve alguma diferença para vocês no ambiente que vocês estão vivendo aí no CT? Não, eu acho que a metodologia de treinos do Internacional é muito parecida, né? Ela vem desde a base, esse tipo de treino. Claro que o Léo tem outras virtudes e o Pavão tem outras, mas o Pavão é um cara que foi muito consagrado aqui dentro do clube pelo tempo que passou, pelos goleiros que evoluiu quando passou na mão dele. Eu sou um cara muito grato por ele ter me dado a oportunidade de estar aqui no profissional, né? E hoje em dia a gente está vivendo com o Léo também, que é um cara que tem as suas virtudes, é um cara muito bom também e creio que tem me ajudado bastante a estar vivendo esse clima de jogo. João Batista Filho. Eu tenho curiosidade, Keiler, para saber como é que foi a transição. O Daniel, ele era o titular, ele se lesiona, sai, tem oportunidade, todo mundo na imprensa e torcida começa a dizer, olha, o Keiler está tão bem a ponto de ser o titular, ou de merecer essa vaga. Como é que fizeram essa transição contigo? O Mano te chamou para conversar, o que ele disse? O Leonardo, preparador de goleiros? Teve alguma situação que disseram, vocês dois já conversaram, tu e o Daniel, na parceria e tal? Como é que foi isso? Bom, João, foi meio natural, até porque a minha entrada foi numa infelicidade de uma lesão de um companheiro e ali a gente foi vivendo jogo a jogo, fui recebendo oportunidade a cada jogo, o Dani ia sendo arrevaliado pelo departamento médico ali também da condição dele e eu busquei viver o jogo, o Mano também montava o time ali na semana do jogo, como a gente vem fazendo a cada jogo, buscando os três pontos ali e foi assim, cara, nada foi falado antes ou definido antes, foi um jogo a jogo. César, a cidade diz. Keiler, está num clube onde a história de grandes goleiros sempre passou muito próximo, o Inter é um celeiro de grandes goleiros, criou grandes goleiros para o futebol mundial, aí nós temos exemplos muito legais vindos do Internacional. Qual é a tua principal inspiração, tem algum goleiro que tu te espelha, qual é o goleiro que o Keiler quer ser e tem algum nome que a gente possa falar? Cara, não tem quem eu não possa citar a não ser o Alisson, porque é um cara que eu vivi aqui no dia a dia, é um cara, é uma referência técnica para mim e também de personalidade, ele dentro do campo também, para mim eu sempre procurei me espelhar nele, assim, mas é difícil eu falar, é claro que eu sempre busquei pegar um pouquinho de bom de cada um que passou a mim, tanto do Nelson, Dida, que teve aqui com a gente, que foi uma referência mundial também, então, mas cara, para mim referência técnica é o Alisson. Ô Keiler, aqui dos donos da bola do estúdio, nosso agradecimento, desejo de muito sucesso, processo de afirmação, parabéns pela entrada, não é fácil um goleiro ficar entrando a cada dois, três meses, como você falou, mas e agora que ganhou sequência, está mostrando que está pronto para ser o goleiro titular do Internacional. Lucas Dias, para fechar a entrevista, eu passo a bola para você aí no CT Colorado. Perfeito, Meneghete, então a gente agradece mais uma vez o Keiler a participação aqui no Donos da Bola, ele que vem sendo titular no Internacional, muito importante nessa sequência, a gente vem falando nas jornadas na Rádio Bandeirante sobre a importância do Keiler também. E agora, Keiler, então, para a gente fechar também essa questão, porque eu acho que é importante o que você citou da titularidade e de ter jogado pouco, uma vez a cada dois, três meses, mas a importância dessa sequência e o apoio do torcedor nesse momento, porque a gente vem vendo intervenções importantes suas na partida, como a gente viu contra o Goiás naquela finalização, por exemplo, de voleio do Pedro Raul dentro da grande área, que você falou também da questão da saída de gol, mas como que potencializa você dentro de campo esse apoio do torcedor também fora? Bom, além da sequência e ter o apoio do torcedor também, é importante ter o apoio dos companheiros, né? Eu acho que desde o primeiro jogo, tanto é que fazendo um jogo ou não, eu tinha o apoio dos companheiros ali também, os caras me passaram muita confiança e eu fui muito tranquilo para aproveitar essa oportunidade. E sobre esse lance que a gente citou do Pedro Raul ali, poxa, ele já tinha feito dois gols, artilheiro do Campeonato Brasileiro e você pega aquela bola ali que ele tenta de voleio dentro da grande área. A gente sabia que tinha que ter muito cuidado com o Pedro, né? É um cara que está sendo muito decisivo no campeonato, então ele teve a oportunidade no jogo, teve duas antes ali e aproveitou, acabou aproveitando e creio que também naquela terceira que ele teve eu consegui crescer ali e ser melhor. Esse então o Kehler Meneghete, goleiro do Internacional, titular nessa sequência de cinco jogos já no Campeonato Brasileiro, que vem sendo muito importante nessa reta final enquanto o Inter briga para uma vaga direta na próxima Libertadores. Valeu, Lucas Dias, excelente trabalho aí no CT Parque Gigante, eu se fosse o Alisson colocava as barbas de molho. Para essa Copa ele está garantido, para outra eu já não sei, o Kehler está chegando aí e está chegando forte, meu caro Ribeiro Neto. Tá, Igor Jante? Ontem teve um jogo importante, o Beneghete, na Série B do Campeonato Brasileiro, Sampaio Correia e Chapecoense. Sampaio Correia venceu a Chapecoense e com isso se torna o grande candidato a tentar uma vaga dentro desse G4, é o quinto colocado. O primeiro gol foi esse aí que você está vendo, Lucas Araújo, que abriu o placar após cobrança de escanteio, Sampaio Correia 1, Chapecoense 0. Aí a Chape empatou com William Poppe, ele aproveitou o cruzamento, bateu para o gol e acabou empatando a partida. Depois de pênalti, o Gabriel Poveda, que está fazendo gol a rodo nessa Série B do Campeonato Brasileiro, colocou o Sampaio Correia em vantagem e deu a vitória para a Bolívia querida, que agora é o quinto colocado com 52 pontos, tentando tirar uma vaguinha de Vasco, de Bahia, no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, Meneghete. É isso aí, quem fez o convite para o Sampaio Correia ficar nas imediações desta festa, para participar desse debate aqui, vem para cá, César. Olha só, César, estava olhando a tabela e... Não, não, vem, vem. O cara, quando ele desatenta aqui, ele estava no celular, gurizada, ele estava no celular e ele está dizendo, vem para cá, não é para sair do teu lugar lá, para deixar o chiclé enlouquecido, mas é um prazer te ter aqui do lado, tudo bem. Não, a tabela, eu vou te ler a tabela, eu vou te ler a tabela, vai lá, eu vou te dar uma notícia maravilhosa, César, eu vou te dar uma notícia maravilhosa, todo mundo está meio desligado, mas a gente está aqui, firme e forte. Vamos esperar a Série A, é a única notícia que ele quer ouvir. Não, eu vou te dar uma notícia boa, porque em cima dessa vitória de Sampaio Correia, eu estava olhando a tabela aqui, minuciosamente, estou desde as seis horas da manhã estudando essa tabela. Desde as seis horas da manhã, eu estou estudando ela desde o outro grupo do ano passado. E eu vou te dizer o seguinte, tem uma briga eletrizante na Série B pelo quinto lugar. Olha... A briga é pelo quinto lugar, é impressionante, César. Sampaio Correia, Esporte, Ituano, estão brigando pela quinta vaga. Para onde é que vai levar essa quinta vaga, eu não sei. Tu sabe que eu tenho muito carinho por ti, né? Eu sei. Em matéria de contas, não é exatamente a tua grande qualidade, tá? Cara, não tem como. A tua qualidade não está nas contas, nós sabemos disso no ano passado, mas nós já me deixamos... Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro. No ano passado, tu acreditou no Meneghete, até a última rodada, e se deu uma... Até o Corinthians, eu sei lá que o século X Corinthians até o filme. Mas eu não contava que o Corinthians ia dar aquela... Mas, Meneghete, eu acho que tu pode ter razão, sim. Mas isso passa exclusivamente pelo jogo do Vasco contra o Esporte. E não, e outra coisa, a tua tese será absolutamente verdadeira se o Grêmio ganhar do Bahia. Se o Grêmio perder do Bahia, o Grêmio também está nessa briga aí. Eu acho até que... Eu estou pegando especificamente a tua questão. Se o Vasco ganha do Esporte e o Grêmio ganha do Bahia... Acabou, ele vai dar o que tu falou aí. Para mim, o jogo é... E para mim, o jogo mais importante da rodada nem é o do Grêmio. É o Esporte com o Vasco. É Esporte e o Vasco. Decide mais coisas. Agora, se o Esporte ganhar do Vasco em casa... Nós sabemos... Ontem eu estava procurando a mobilização da torcida do Esporte, tá? O Esporte está fazendo uma reforma no estádio. Tem uma parte do estádio que está fechada. Todos os ingressos já foram. O Esporte vai lotar a Ilha do Retiro? O Esporte não entra no G4 se ganhar do Vasco. Não entra por critérios, tá? Mas fica com o mesmo número de pontos. E aí tem um ponto, Meneghete. Ele tem que ganhar por 5x0 no Esporte. Tá, mas é que... Entrando nessa linha... Esquece o entrar agora, tá? A vitória coloca o Ituano no jogo pela quarta vaga de forma muito forte. Como assim a vitória? A vitória do Esporte coloca o sonho do Ituano. Nossa, o próprio Sampaio. Tá, não. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Ituano tem o Vasco em casa no final. Em Itu? Em Itu. Essa é uma letra boa. E aí, a derrota do Vasco, o que que faz? O Vasco vai... E tem um jogo direto entre eles. Então tá, que bom isso aí. Nós estamos perdendo 48 minutos pra discutir a vida do Vasco. O Grêmio tá tranquilo. É, Meneghete. Meneghete, desde que não perca o Vasco. A Série B pode acabar no domingo se o Grêmio ganhar e o Vasco ganhar. Acabou. Acabou a Série B. Não matematicamente, mas acabou. Não tem mais Série B. Não tem mais Série B. Se o Grêmio perde, se o Grêmio perde. Tragédia, a Eca toda. O Grêmio perdeu. Ficou preso dentro do hotel, por exemplo. Ficou preso dentro do hotel, não foi pra arena. W.O. levou 3 a 0. Tal, tal, tal. Pois é. Aí, eu não vou dessa daí. Eu não confio nesses caras. Eu quero vender pra muita que tá pagando lá na KTO a vitória do Bahia pra ver se vale a pena jogar lá. É uma pena que os jogadores do Bahia já não estejam aqui no hotel assistindo o programa. Não se ocupa, sexta-feira eu digo isso. Tá, mas assim, ó. Eu entendo todas as... O Grêmio perdeu. Cara, depois é Náutico. Não faz isso, JB. Não vem de novo com o papo. E Brusque, o que eu quero colocar assim, respeito o máximo a esse pessoal. Eu acho que, como é que eles moldaram, são maravilhosos. Não, sério, não. São profissionais. A gente aprendeu. Eu aprendi esse ano. Lembra que a gente desdenhou o Colo Colo? Os caras vieram aqui, nos deram calor. Tudo certo. A única coisa que eu tô dizendo é, cara, tu tem adversário. Claro, cara, JB, tu acabou com a paz de todos os gremistas ontem quando tu dissesse o seguinte, se perder pro Bahia, tá tudo bem. Vai ficar chatinho. Eu não falei isso. Basta conseguir duas vitórias em três jogos que fica tudo bem. Vai ficar chatinho. E é por isso que o Renato tomou a atitude que tomou ontem, tá? Aliás, quero mandar um abraço, tá? Pro Renato? Não, não. Pro Renato, não. Pro Davi Deyques Teixeira. Hoje é dia das crianças, né? Isso. Então, Davi Deyques Teixeira, que é filho do Marcelo, que trabalha lá no La Vie Rose, que é o lá lá que abriga as vovós, entendeu? Davi, um grande abraço pra ti, querido. Tá? Obrigado pela audiência. Ele não quer te levar lá. Tu já é vovô, né? Eu já estou todos os dias lá. Então, assim, o Renato ontem, por isso que eu digo que ele é cirúrgico, ele fez um grande acordão com os seus jogadores, com o filho do meu grupo. E acordou com o Bahia também, já. Vai estar um bichinho extra a mais, entendeu? Vai ter uma folga prevista a mais. Então, há um comprometimento e tudo isso. Tu acha que ele prometeu um churrasco lá no Porcão? Também, também. Aqueles quatro dias. O Rio de Janeiro vai ser pequeno. O Grêmio vai ganhar os dois jogos e o Rio de Janeiro vai ser pequeno. Vai ser uma grande peça, né? Tem uma discussão e a gente fala, dá projeção aqui, projeção ali. Só que quando tu faz projeção, tu tem que pensar todos os resultados. Não, pode sim. Mas tem uma tendência, né, César? Tu tem um favoritismo. Um favoritismo. 27 mil torcedores é a projeção de público neste momento. Acabei de receber aqui da Arena do Grêmio. Eu achei pouco. O torcedor do Grêmio não entendeu ainda. Ah, mas é pouco. Mas tem que entender. Hoje é quarta, né? É que projeção, né? Sim. Projeção. Foram vendidos 8 mil ingressos até agora. E a projeção é. A gente sabe agora, vai colocar a venda de ingressos pro torcedor que não é sócio. Talvez aumente um pouco. Vai bastante gente. Gente, 27 mil. Esse é o jogo da vida do ano, pelo amor de Deus. O Ribeiro falou ontem isso, César. O empate pode não ser resultado ruim pro Grêmio. Dependendo do resultado esporte. Não, eu acho que a essa altura não é, mas o resultado do futebol... Eu acho que o empate pode ser ruim se o esporte ganhar. O resultado do futebol, tá tudo muito bonito, mas pode acontecer qualquer coisa. Então, torcedor do Grêmio, entenda o tamanho do jogo. Eu tô batendo nessa tecla. Porque depois perde o jogo pro Bahia, fica todo mundo se olhando e diz... Bah, mas realmente a tabela não ajudou. Não, não ajudou foi o time mais. Qual foi a última derrota do Grêmio? O Grêmio perdeu, acho que, dois jogos da Série B em cada, né, Paulinho? A frequência e tudo. Só dois jogos. Quantos meses você não perde em casa, na Série B? Bom, por esse raciocínio... Me desculpa. Então, por esse raciocínio, se não ganhar do esporte, do Bahia, acabou. Sim, porque fora de casa não pontua. E não ganha de ninguém. E aí? Vai ganhar do Bahia. Vai ganhar do Bahia. Só que o Náutico vai estar rebaixado, muito provavelmente. Aí que tá. E essa é a diferença. Por isso é que, pra mim, o jogo começa sexta-feira. Sexta-feira eu vou estar atento vendo o poderoso Novo Horizontino contra o poderoso Náutico. E eu vou estar vendo. Eu tô apavorado. Os caras tão rindo da minha cara. Meu Deus do céu. Todo mundo debocha em mim aqui. Meu programa. Nessa temporada... Se a gente fizesse um DVD dos melhores momentos das duas temporadas do César Cidadias... Ia dar, cara. Continua debochando a bochechinha do Kiko. Continua debochando. O CCD teve o momento do raio, guarda-chuva, lembra? Tem cada coisa que o CCD fez nesse programa. Então, os últimos dois anos é um elétrico, caro de grão. César, César, se eu sacudia... Até tu debocha de mim, merenguete. Se eu sacudia a tabela aqui com força, o Náutico cai, cara. Se eu der uma sacudidinha mais, o Náutico cai. É a mala branca. É o lanterna do lanterna. É a mala branca. Caratou com o salário atrasado, Natalzinho garantido dos outros, botando grana lá. Essa mala, vamos ficar tudo falido. Vamos perder, vou tirar. Intervalo, tá? Eu já converso com vocês na live do YouTube. Feliz dia das crianças, minhas criancinhas. Um feliz 12 de outubro pra todo mundo. Feriado, né? Feriado, o guerreiro tá cansado. Vamos nessa. As bochechinhas do Kiko, do JB. O CCD é encantado com as bochechinhas do Kiko. Olha o Bahia, diz o Lucas Germano Zilk. Olha o Bahia. O Onésio Madril diz os calvos da bola. Não se escapa um da bancada. O JB tá ficando calvo também, tá? Tá ficando calvo, hein? Tá ficando. Olha só. Quando o Renato vai vir, dar uma entrevista para o Mene... Oi, fala, JB. Eu nasci com essas entradas aqui, não tem o que fazer. Eu acho que não são mais entradas, eu acho que já são saídas. Não, não são. Não, eu até posso ficar calmo. É tipo, eu tenho cabelo pra baralho. É que, infelizmente, é um defeito. Algum defeito eu tinha que ter. Ô, JB. Faz assim, ó. Agora faz assim. Tá como? Assim. Ô, JB. Desculpa te informar, tá? Tá acontecendo. Não, mas tá acontecendo, então... Tá acontecendo, pode ser, tudo bem. Pode tá acontecendo desde os meus 15 anos. Porque desde que eu nasci, eu sou assim. É, tá bom. Tá tudo bem. Tá acontecendo. Se tu pegar os donos da bola de 2017, 2016, do JB, era um capacetão cheio de cabelo. Tá acontecendo, JB. Tá acontecendo. Vamos lá. Tiger, o Grêmio quer comprar o Pedro Henrique. Não, tá maluco. O Pedro Henrique é Inter. Vocês estão malucos. Tiger tá feio hoje. Quando eu tô feio, esquece. Quando eu tô feio, esquece. Mas eu tô feio, né? Isso aí, né? Já são saídas. Alegria do Ribeiro. É, o Ribeiro quer mais companhia pro clube dele, né? O clube dos carecas. Falou? É isso aí. Feito. Feito. Tiger, fecha a conta da Central Band. Vamos falar sobre Victor Cuesta, Meneghete, porque o Botafogo enfrenta o Internacional nesse domingo e houve uma campanha de torcedores do clube carioca pra que o John Textor, dono do Botafogo, pagasse um milhão de reais da multa que possibilita que Victor Cuesta jogue contra o Internacional, já que ele pertence ao Inter, mas está emprestado à equipe do Botafogo. A imprensa carioca já noticia que o Botafogo não irá fazer isso. Com isso, o Inter deixa de ganhar um milhão de reais. Mas o Botafogo vai desfalcado daquele que vem sendo um dos principais zagueiros nessa temporada da equipe carioca na partida de domingo. Cuesta está fora do jogo, Meneghete. No exato momento em que eu manifesto a minha decepção com o Textor, John Textor. Lamentável essa decisão dele de não pagar um milhão e ainda por cima de não colocar o Cuesta no jogo. Seriam duas enormes benesses pro Internacional, Baldassio. Empresário faz conta, né, Meneghete? Cara, mas assim, aí entra o que diz o César Cidade Dias sobre tratar com responsabilidade o dinheiro do clube. No caso do tio Textor lá, né? Comparam com o Rodinei aquela vez. Primeiro, o Rodinei jogou e se pagou um milhão de reais pra ele jogar, porque se o Inter ganhasse do Flamengo, o Inter ia ser campeão brasileiro. Era o jogo decisivo da competição. Segundo, não foi o Inter que pagou, foi o tio da soja. O Botafogo vive uma situação de meio de tabela que quem sabe vai conseguir uma vaga pré-Libertadores. É óbvio que não vai pagar um milhão de reais pra botar o Cuesta em campo. E bom pro Inter, porque o Cuesta é um dos melhores zagueiros do campeonato brasileiro. Então bom pro Internacional, o Botafogo vai estar fragilizado. Eu queria ver o alemão subindo com ele e com o Cuesta, nos cantei. Eu queria ver. O Cuesta que já perdeu. Imagina um embate num pivô. Não, não, não. Isso aí até seria proibido. Isso aí não. Imagina o alemão trombando com o Cuesta. Eu não sei. Os amigos andam ocupados com projetos paralelos que os amigos têm. Eu acho muito salutar isso. Mas não sei se vocês têm visto o campeonato brasileiro em que o Cuesta é um dos melhores zagueiros da competição. O torcido do Botafogo elevou o Cuesta à condição de semideus lá. Vamos vender ele pelo valor de semideus, então. Não, ele já foi. O Cuesta foi emprestado por esse ano por um milhão de reais. E aí o Botafogo renovou, por mais um ano que vem, um milhão de reais pagou por ele e ele não volta porque acaba o contrato. Vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa, desta quarta-feira, feriadinho, estamos aqui, fechando o programa de hoje. Por que o Grêmio está demorando para confirmar o acesso? O time é ruim. 79%. Alô, conselho de gestão do Grêmio. O time é ruim que vocês montaram. O time é mal treinado 13%, muitas mudanças na equipe 2, vai subir, é melhor que a maioria dos adversários, 6%. A gente volta amanhã, ao meio-dia, até a todos vocês. Um ótimo feriado nesta quarta-feira. Tchau. 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 Tchau.